E aí pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo hoje, trazendo um formato diferente aqui para o canal, uma inovação, a gente vai trazer um bate-papo aqui sobre assuntos da atualidade, coisa retro-gamer, vamos falar sobre roteiro de jogo, discutir problemas, coisas que estão acontecendo no mundo do game, e esse aqui é meu irmão, eu tive essa ideia, convidei ele para participar aqui do quadro, a gente vai tentar trazer com certa frequência, vamos dizer, semanalmente, vai estar saindo algum tipo de vídeo para a gente, e vamos sempre estar discutindo, claro que a participação de vocês é essencial, digam se vocês gostaram, se não gostaram, deixe o like, compartilha, se não gostou também, dá o dislike, certo? O importante é que você ajude a gente, mostrando se precisa melhorar alguma coisa, ou se vocês gostaram do formato, participando aí, o espaço de comentário está aí para vocês, usem, e vamos lá, se apresenta aí Faninho. É, como você já me apresentou, né, todo mundo me conhece como Faninho, tal, sou irmão Donísio, e a gente, como você já resumiu, né, a gente vai falar sobre games, espero que a galera goste aqui, trazer um pouquinho da nossa história, né, isso, e discutir também, né, só nossa história, análise sobre os acontecimentos, é, do mundo dos games, né, atualmente, com essa entrada de geração aí, eu acho que é, esse tipo de conversa é muito importante que a gente tenha para trazer várias novidades, ou análises, entendeu? Sim, sim, muito importante. Então, uma coisa que a gente, eu estava me lembrando aí outro dia, é que, assim, a gente na infância, na nossa adolescência, a gente jogou muitos games estrangeiros, sem suporte à localização, que a localização é algo presente nos games atualmente, porém, a gente não teve isso quando a gente jogou lá nos anos 1990, não era uma realidade, né, você não pegava ali um game e vinha traduzido, você tinha que se virar para jogar, a gente tinha revista, né? É, a Tectoy, a Tectoy fez isso, né? A Tectoy, aquele Fantasy Star 3, né, o Generations of Time, que a gente jogou, já era traduzido. Isso, o Fantasy Star é uma coisa assim, é uma exceção, né, uma exceção à regra. É, eu acho que o Mônica no Castelo dos Dragões também, né, que é... Que é o Wonder Boy, né, é o Wonder Boy, tipo... Eram realmente pouquíssimos jogos, e... Só que tem uma vantagem, né, como os jogos antigos eram... A maioria não side-scrollers, né, então... A maioria era a jogabilidade que importava. Agora tinha uns RPG japoneses... É, então... É, a gente não entende a história, mas entende como joga e vai. Agora tinha uns realmente que usam uns RPG japoneses, né, que estão aí até hoje, ali era complicado, porque você tinha que realmente saber a... Pois é, né. E a gente queria jogar e precisava. Fantasy Star 2, eu lembro também, realmente... E ele é um jogo enorme, ele é maior do que o Fantasy Star 3, cara. E, pô, ele dá trabalho, velho, sem realmente... Em inglês a gente tinha que jogar o quê? Com o dicionário do lado, né? Nem tinha ainda... Busca, Google... Na verdade, podia até ter internet, mas a gente não tinha acesso, né, assim. Exato, mas eu vou te dizer, Eu não lembro de ter visto nenhum colega meu, naquela época, comentar, nem eu, de jogar com o dicionário do lado. Eu acredito muito, muito, que muitas pessoas da nossa época, elas iam por tentativa e acerto, né? Ela tocava ali nos botões, opção A, opção B, opção C, e aí se virava... Pokémon, né, cara? Pokémon todo em inglês, cara. É, exato. Pokémon todo em inglês. Vai andando do nada, vem uma batalha. E aqueles TM's, pra usar TM030, TM27, TM25, pra usar... Eu acho que lavava várias vezes. Eu usei já algumas vezes o dicionário, tinha que usar, cara. Tinha várias... Na verdade, já a pessoa jogava até em japonês, né? Com certeza. Não era só em inglês. Eu joguei, eu joguei o Pokémon Green, Greenleaf, em japonês. É, em japonês. Em japonês, eu joguei. É o que tinha, né? Porque tinha as versões, né? Eram totalmente diferentes. A versão japonesa, a versão americana. Tinha a versão europeia, né? Das coisas, então... Jogava em japonês. Era o que chegava. Até o cartucho, né? No Super Nintendo era diferente. É, o cartucho era diferentão. Da versão americana e... Isso, era bem diferente. Não entrava, né? Não entrava. Você tinha que fazer, em alguns consoles, tinha que fazer aquele desbloqueiozinho que o pessoal chamava, que era cortar o plástico do lado, né? Pra fita encaixar. Exato. O bloqueio era só um plástico, o bloqueio de região. Um plástico. Uma faca quente resolveu o problema do bloqueio. Que tempos, né, velho? Tempo interessante, né? Tempo que tinha que fazer gambiarra, né? Tinha que fazer gambiarra e não tinha jeito. Não tinha, as condições não tinham, porque jogo sempre foi caro. A galera fica reclamando hoje. Eu também reclamo. R$250,00. Pro nova geração vindo, R$350,00 aí, né? E eu reclamo do preço. É caro. Mas game sempre foi caro, velho. Sempre. Mas vamos focar. Outro jogo que eu vou falar a você aí, que você jogou, foi a Tibia, cara. Tibia é... Tibia, velho. Total inglês, velho. Total inglês. Eu joguei aquele negócio. Na verdade, isso ajudou a gente até a entender, ter conhecimento básico de inglês, né? Até hoje o conhecimento básico que eu tenho de inglês, com certeza veio dessa época aí, cara, de jogar e não tinha a tradução e ia. Tinha jogos que a gente não precisava. Até hoje tem jogo que tá lá, eu pesco a maioria das coisas que tá em inglês, mas não entendo do completo ainda mais, porque é rápido, né? Isso que também era a vantagem dos antigos JZ, os RPGs japoneses, você tinha que clicar pra passar, então dava tempo até pra você ir no dicionário. Hoje em dia é fluido, né? Um CG que às vezes vai passando, você não tem como pausar o CG lá o tempo todo. Então isso também ajudava a gente a entender o que que tava acontecendo, se você quisesse pausar com o dicionário, porque você tinha que ficar clicando pra passar a conversa, né? Com certeza, com certeza. Aquela questão, como a gente tava falando do Pokémon, o Pokémon você pegava ali o bicho, claro que você sabia o que era uma Pokéball, porque você assistiu o desenho e o desenho lhe dava essa vivência, porque chamava de Pokébola, Pokéball ficava perto, eram coisas assim, que fáceis assimilação. Agora, eu me lembro que um problema que tinha era o HM e o TM. Quando a gente ia usar um HM e um TM, a gente via lá HM de Cut e HM de Surf. E então, tipo assim, não eram coisas simples, a gente sabia que Surf, porque Surf é a mesma palavra em inglês e português. E agora... Cut. 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 Tipo assim, o que é que eu lembro que era essencial pra entender? Quando você chegava naquele galinho, que você apertava o A, ele dizia que você precisava cortar, então ele mostrava a palavra, o cut. E aí, quando você pegava o HM, você relacionava aquele item com aquele negócio pra passar do galinho lá. Então, aquilo ali foi muito importante, assim, ficar memória, né? Ali não era conhecimento de inglês, aquilo ali era memória, você lembrava. Pô, velho, eu cliquei naquele galinho lá e falou essa palavra aí, cara. Então, você ia lá, pegava e usava. E muito RPG, eu acredito que muita gente da nossa época que não teve acesso, por exemplo, à revista. Porque você não ia na banca de revista pra você ler uma revista de game lá na banca. Você tinha que comprar. E tinha que comprar. A grande Ação Games, cara. Ação Games, cara. Tinha uma coleção daquela... Tinha outras revistas também, não era só Ação Games, né? Tinha outras revistas. Ação Games é o nome que ficou na memória porque é que mais tinha, né? Que hoje a gente já tem muita localização, ainda não tem, mas aí eu vou expressar uma opinião minha. Eu vou chutar, vai falar da Nintendo. Não, vamos falar da Nintendo depois, né? Vamos falar da Nintendo depois. Depois, né? E aí a gente toca o pau lá quando for falar da Nintendo, mas eu tô falando em geral. Muitos jogos, principalmente das grandes publicadoras, a maioria já vem localizado. Ou com legenda ou dublagem, né? Sim, sim. E ambos, automaticamente. Por exemplo, eu hoje dou valor sempre a jogo que estiver dublado ou legendado. A não ser que o jogo eu tenha muita vontade de jogar. Por exemplo, teve agora a situação, em junho, o Desperados 3 saiu, ele não tem o idioma em português, certo? Sim. Então eu mesmo, só que eu queria muito jogar aquele jogo. Então eu joguei no inglês, me forcei a lá, aquele básico que eu sei, e eu dei pra entender até a história. A história bem legalzinha do jogo e dava pra entender tudo que eu fazia lá. Mas hoje em dia, se for aquele jogo que eu não tô com muita vontade, pode ser até um bom jogo, eu não vou jogar, cara. Primeiro, eu tenho pouco tempo, né, Zé? Sim, sim. A gente tem pouco tempo, adulto, menos tempo pra jogar, exato. A gente ficou com menos tempo pra jogar e eu vou dar pra fé, esse é um jogo que já tá no mínimo com legenda. A dublagem, legendagem, de um jogo é a parte mais barata, né? É barato legendar e dublar. Sim, sim. As dublagem meio porca que os caras fazem, a EA mesmo faz dublagem. É até aí nos Estados Unidos que a EA faz, né? Sim, ela faz aqui. Vai em português, mas o estúdio é aí, né? É, o estúdio é aqui. Aí, as dublagens da EA não são muito boas, né? Mas mesmo assim, eu prefiro mil vezes jogar dublado ali, ou dublado em português, com a legenda, do que um jogo totalmente em inglês. Eu só jogo se o meu hype tiver muito o que não. O resto, não dou valor. Paro, não compro mesmo. Por exemplo, um jogo, vou dar um exemplo, que é um jogo que eu tava afim de jogar e não vou jogar, cara. É em automata. Tá aí, né? E no Game Pass. Eu não vou jogar aquele jogo. Primeiro é que a história dele é densa. Eu não vou pegar quase tudo ali, porque eles vão falar rápido, tá? Muito ACG. Não vou. Ah, é o melhor jogo do mundo, muito bom. Mas eu não vou jogar, velho. Eu tenho que estar muito no hype aí pra jogar, certo? E é o estilo de jogo. Não vai rolar. Pior é você jogar aquele jogo e dá até o meio, né, cara? Todo inglês que uma galera jogou. Não, não dá. No The Walking Dead, primeira temporada. Se você não souber falar e você quiser jogar aquilo ali, eu não recomendo também. Mas é como você falou, depende do hype da pessoa, velho. Se a pessoa tiver... Não, tem jogo que eu joguei. É. Ah, vai falar. Tem tipo assim, sabe? Tem coisas como aquele Metro Last Night. O Last Light. Não joguei também. Last Light. Os dois. Eu jogo, eu jogando, eu tô jogando. Mas, tipo assim, porque o inglês é aquela coisa que você falou. É a vontade que você tá de jogar o game. Independe se ele tá na língua ou não. E é um jogo que eu tava afim de jogar. A gente joga se quiser muito. Sim. Agora, entre um jogo e outro, se um jogo que tiver legenda ou dublado e um jogo em inglês, você vai preferir um jogo dublado, cara. Claro, localização é tudo. E um jogo que eu não tiver nenhum hype, eu vou deixar ele de canto e vou pra outro. É, e esse Metro é uma coisa meio engraçada que nem russo, né, cara? É. É isso que o cara faz o cara. É de russo. É um sotaque, né, cara? E eu fico imaginando que eu não vou gostar dele se ele tiver dublado, cara. Não, eu gostei pra caramba do Exodus. Não joguei o Last Light. Tem outro, 2033, justamente por causa da questão da língua. Vou jogar aí quando eu montar o PC, que com certeza deve ter uma tradução. Aí eu vou. Porque o Metro é importante. A história, né? A história ali tá muito importante. Não, a história do Metro é top. É top. Eu quero jogar aí no futuro. Eu vou fazer, se tiver o PC, aí instala aquele. Que é uma das vantagens do PC, né? Que eu poderia discutir isso depois. Mas vamos lá. Fechamos aí, né? Amarramos aí. Queria falar. Falar um pouco do passado e transposto também pro prezinho. Com certeza. Sobre jogos do prezinho. Então, pessoal. Tivemos um bom papo aqui hoje. E eu queria pedir pra vocês, mais uma vez, que deixem o seu like. Se inscrevam no canal, se ainda não foram inscritos. Compartilhem com os amigos. E muito obrigado. Até a próxima aí. É contigo, Faninho. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho